Ei, você aí! É, você mesmo que tá aí jogado no sofá, deitado na cama, pensando o que vai fazer nos próximos dias de quarentena. Fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho uma ótima notícia pra te dar. Daqui apenas três dias eu vou estar dando início ao projeto Bora Correr, onde eu vou te mostrar qual é o caminho, qual é a jornada, quais são as estratégias, as táticas, os desafios e os obstáculos pra você sair do zero, do zero mesmo e se tornar um corredor de rua. Ah, e aqui não importa se você nunca tenha praticado corrida na sua vida, se você sente preguiça de sair do sofá ou se você não tem tempo pra praticar qualquer atividade física. Dentro do projeto Bora Correr, você vai ter acesso a uma rede de apoio de pessoas que estão na mesma situação que você e não vão nem permitir você pensar em desistir. Além disso, durante essa sequência de quatro aulas desse projeto, eu vou te provar que correr não cansa e que essa pode ser uma atividade que vai fazer você recuperar o seu peso, fazer você melhorar a sua saúde, seu bem-estar, sua autoestima e te tirar definitivamente do grupo de risco. Pra você participar é muito simples, é só você clicar no link que eu deixei aqui na descrição desse vídeo e garantir a sua vaga. O projeto Bora Correr, ele é 100% online, você pode fazer do conforto e da segurança da sua casa e ele é totalmente de graça. Então cara, clica nesse link, faz a sua inscrição e eu tô aqui te esperando.